Então galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os atores que podem ser o novo verinho da Disney. Então é isso, vamos pro vídeo. Tom Hard, pra quem não sabe o Tom Hard, ele é o ator que faz o Venom, que vai fazer o Venom da Sony, né? E foi o ator que fez o Benny no Cavaleiro das Trevas Ressurgem. E realmente eu acho que ele ficaria bem legal, porque ele tem uma cara assim que transmite raiva, sabe? Uma cara que eu acho que combinaria com o Wolverine. Eu acho que eu gostaria de ver ele com o Wolverine sim. Michel Quinovalho, eu também escolhi ele porque ele também tem uma cara de raiva, sabe? Ele é um ator que... Porra. Como eu estava dizendo, eu escolhi ele porque ele realmente é um ator que também transmite um pouco de raiva, sabe? No olhar dele, tipo a barba. Olha só como ele fica de barba e de cabelo grande. Eu acho que ficaria muito legal ele como o Wolverine. Justin Paul. Cara, todos os atores que eu escolhi simplesmente foram pela idade ou pelo... Sei lá, pelo olhar, sabe? Pelo formato do rosto que... Não sei, mas eles parecem com o Hulk Jackman. Eu não sei o porquê, mas eles me lembram o Hulk Jackman, tá ligado? E eu... Nossa, todos eles... Eu acho que ele ficaria muito bom como o Wolverine. E eu escolhi esse ator porque, tipo... Ele tem uma idade, assim, né? Que realmente... Parece que ele realmente já é velho, né? Tipo, um rosto de velho, sabe? Sem ofensas. Mas, como nós sabemos, o Wolverine, né? Ele não é um personagem novo, assim, né? Ele tem um rosto bem robusto, bem velho, né? Desgastado, vamos dizer assim. E foi por isso que eu decidi colocar ele na lista, ok? Por último, mas não menos importante, o próprio Hulk Jackman. Cara, o Hulk Jackman, ele ficaria ótimo de novo com o papel. Ele já é um Wolverine incrível. Consegue transmitir raiva, felicidade, tudo. Esse cara, esse ator é foda. Mas, como nós sabemos, né? Ele não é mais um Wolverine, né? O seu último filme, né? Como o herói Wolverine, foi no filme Logan, né? Que estreou esse ano. Mas ele chegou a dizer que ele só voltaria a fazer Wolverine se a Marvel, no caso, a Disney, chamasse ele para os Vingadores. E, como nós sabemos, né? Como nós sabemos, né? A Disney acabou de comprar a Fox, então... Eu acho que tem grande chance desse ator voltar. Eu não sei vocês, mas eu gostaria muito de ver ele ao lado dos Vingadores, cara. Nossa, seria incrível ver o Hulk Jackman com o Wolverine de novo. Mas, por isso, galera, o vídeo não é muito longo, né? O vídeo... Eu tô começando a fazer esse vídeo bem curto, né? Só mesmo pra não tomar muito tempo de vocês, ok? Mas é isso, eu espero que tenham gostado, tá? Deixa sua pergunta, pergunta e respostas. Tema pra vídeos ou sei lá. Mas é isso. Muito obrigado. Tchau, falou e fui!